A Palavra de Deus está visada no e-book de Mateo capítulo 25, versículo 37-40. Senhor, que dia nos amirabo com o hambúrguer, e nos adunabo de comer, e nos adunabo de beber, e que dia nos amirabo como estrangeiro, e nos adunabo posada, e nos adunabo de comer, e nos adunabo de comer, e que dia nos amirabo malo de prisão, e a bem ser cabo, e o rei lhe contesta, e diz a nós. De verdade, eu quero dizer para vocês, que vocês estão aqui, para onde estão mais pequenos dias româneos aqui de mim, e para a mim vocês estão aqui. Eu quero convidar vocês para vocês, para vocês, para vocês, e para vocês repetir a palavra de uma oração aqui, junto com vocês. Querido Tata de Amor, Eu te agradeço a Deus, para o amor incomparable. Uma coisa eu te pedi a Deus, Senhor. Põe o amor em meu coração. Dime mesmo, eu não tenho suficiente amor para dar uma oração que eu me progime. Pense mesmo, eu te chamo de ajuda a Deus, o Tata. Dime mesmo, eu te chamo de ajuda, e eu te chamo de ajuda a Deus, e eu te chamo de ajuda. Não deixo de dar uma oração com desprezo, nem nem rechazar a outra. Boa palavra, apone me queda, eu te chamo de pensativo a Deus, segundo eu te reflexo, eu te chamo de pergunta com Mateo 25, 37, 40, Senhor, que dia me amirabo com o hambúrguer, e me adunabo de comer, of com o set, e me adunabo de beber? E que dia me amirabo como o estrangeiro, e me adunabo posada, of sunu, e me avistibu? Of que dia, me amirabo malu, of de prisão, e a bem ser cabo? Oh, meu Deus, eu sei, que eu te chamo mesmo, que eu te chamo de egoísmo fora de mim, e põe amor de verdade em mim, para eu demonstrar isso aqui, na quem cruza a mim, que eu te chamo de caminho. Eu sei, que cada vez que eu faço algo bom, que meu Deus, eu te chamo de fazer. Cada vez que eu te chamo de um lado, que eu me levante, que Jesus me alagarece, dê-me alto. Eu sei, que cada vez, que eu me invito, que eu sou pobre, para bem comer na minha casa, que Jesus me sinta junto comigo, na mesa. Cada vez que eu me saco tempo, e vou me dito, que eu tenho necessidade, e esse oração, que eu te chamo de Deus, para eu te chamo de Deus. Cada vez que eu me dê um regalo, de panha, que eu não te chamo de panha, Ta Jesus me ta visti O glória na Deus Ta pe sei mes me ta decidir Ave, pa mostrar amor na outro Aunque ta com um detalhe Chiquito me ta rassie Pa mi Deus, pa sobra me ta reza E me ta pide Espírito De Deus, pa iudar me ave Pa me pône amor Den action, den em nome De Cristo Jesus Amém Que a resposta está na oração Vou casar a boa pareja Viva uma vida de snack e de paranda Em vez de vir à casa Depois de trabalho E vai gastar esse na cerveza Na sua amiga, na paña caro E tem outra pessoa Na sua vida Mientras está junto com você Vou desejar Para ope aña Para Deus por cambiar Então se não tiver resultado Me ta invitado Para adquirir o book Que mi Deus nota teoria Esquerbi Para naira lhe infelizia Den che Jesus lo mostrabo Con e la jaciel Tem vida De outro nai E con e por jaciel Tem bo vida tambe Nunca Nota lat Acibo pedido pronto E disfruta De o poder de Deus Vivo Tem bo vida